Quem tá comigo levanta a mão Uma pessoa se destaca e vira um problema Então feche o olho se não quer ver o novato na cena Pra sua sorte eu tô só pegando emprestado Um rap forte, popular é o que eu tenho sonhado Então tenho uma missão e quero ser respeitado em vão Não em prol da evolução, nunca mais calado Ficarei enquanto eu estiver presente nessa terra Eu vou rimar o que eu quiser, então pra variar me erra A gente tá trazendo gente pra ouvir seu som Então agradece, eu agradeço, pra mim tá sempre bom Novos ouvintes do rap, mais oportunidades Atualizo meus orkutis, pronto, novas cidades Agora ouvem nossa voz, entende o peso disso Tenho cachê, eu tenho fãs, eu tenho compromisso Com todos aqueles que lutam pra me ver crescer Se não respeita meu ponto de vista Pode se fuder É meu ponto de vista, só quem luta conquista Eu acredito e tô correndo com vocês É meu ponto de vista, só quem luta conquista Eu acredito e tô correndo com vocês É meu ponto de vista, só quem luta conquista É meu ponto de vista, só quem luta conquista Eu acredito e tô correndo com vocês Tem pessoas